O Criciúma anunciou hoje a contratação do atacante Negeba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 29 anos estava na Coreia do Sul e assina com o clube catarinense até o fim da temporada. Aqui no Brasil, ele já passou pelo Flamengo, onde foi revelado. O Grêmio encaminhou a contratação de Rodrigo Ferreira, que chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Mirasol. A informação é do site UoSport. Pelo empréstimo do lateral direito de 27 anos, o tricolor gaúcho vai pagar uma quantia, a qual não foi divulgada. O jogador já é esperado em Porto Alegre para realizar os exames médicos e, na sequência, ser anunciado. O Atlético Paranaense iniciou negociações com o São Paulo pelo lateral direito Orejuela, que está emprestado ao Grêmio. Mas não vem agradando e vai então jogar pelo furacão na temporada. O clube gaúcho já teria até mesmo liberado o jogador de 26 anos, visto também que, com a notícia anterior, já tem um substituto. O empréstimo com o Atlético será até o fim do ano, assim informa o Portal G.E. O volante Luiz Oyama foi liberado e, nos próximos dias, viaja para o Rio de Janeiro e fará os exames médicos pelo Botafogo, que comprou 60% dos direitos econômicos por cerca de R$ 3 milhões. Faltam apenas alguns detalhes para o anúncio oficial, que deve acontecer ainda nesta semana. Luiz Oyama atuou emprestado na última temporada ao Botafogo e agora, então, assina em definitivo, após defender o Mirasol no Campeonato Paulista. Já o atacante Victor Sá está chegando no glorioso. O Al Jazeera dos Emirados Árabes confirmou hoje a saída do jogador e agradeceu a sua passagem. Pelo negócio, o Botafogo vai pagar R$ 13 milhões. Já o atacante de 27 anos assina até o fim de 2024. Negócio concluído e só falta mesmo o anúncio oficial. Abel Ferreira e Palmeiras estão em negociações avançadas e podem renovar em breve o contrato, que termina ao fim desse ano. O português deve ficar agora até o fim de 2024. Abel vem sendo um dos nomes mais importantes da história do Palmeiras nos últimos anos, conquistando vários títulos. E, por isso, a ideia seria mantê-lo por mais um tempo. O novo acordo é também para blindar o assédio europeu. Benfica de Portugal e Granada da Espanha fizeram sondagens recentemente pelo comandante. A extensão do contrato vem evoluindo e muito próxima, então, de ser anunciada. Alvo do Barcelona, Noussar Mazraoui, pode parar no Bayern de Munique na próxima temporada, visto o forte interesse da equipe alemã. Segundo informa o jornal Esporte One, o time bávaro pretende oferecer R$ 10 milhões por temporada ao lateral direito, que tem vínculo com a Jax até o fim da temporada e não vai renovar, ou seja, pode chegar sem custo de transferência. A proposta seria bem superior ao que o Barça pretendia oferecer. O Bayern de Munique dá como prioridade reforçar a lateral direita e vê que Mazraoui é uma grande oportunidade, visto que é jovem, tem 24 anos e pode chegar de graça na próxima temporada. A Juventus tem Gabriel Jesus como alvo para a próxima temporada. Como perderá de bala, a Juve vê o brasileiro como um nome forte para reforçar o ataque. Em contrapartida, Gabriel Jesus não é titular absoluto no Manchester City e, por isso, uma saída não é descartada. Até mesmo porque o time inglês vem sendo o favorito na contratação de Erling Haaland. E se concretizar, Jesus perderá ainda mais espaço e, sendo assim, a saída é vista com bons olhos para as partes, até mesmo para o City fazer caixa com a sua venda. De acordo com o jornal inglês Daily Star, a negociação pode bater na casa de R$ 75 milhões de euros. O jornal fala ainda que o atacante de 24 anos não descarta mudar de áreas e o futebol italiano seria uma grande oportunidade. Lembrando também que o contrato com o City termina em 2023 e é mais um motivo para o time inglês negociá-lo, senão pode perdê-lo de graça. Recentemente, a Internazionale também manifestou interesse para a próxima temporada. Como já falado aqui no canal na semana passada, o Newcastle tem interesse na contratação de Neymar, que vive um momento turbulento com o PSG e a sua permanência para a próxima temporada não estaria assegurada, ainda mais com o torcedor parisiense pressionando a sua saída. O portal Todo Ficharres fala que o PSG planeja uma reformulação e a venda de Neymar traria uma boa grana. O jornal fala ainda que Neymar vê com bons olhos jogar na Premier League. Por isso, o Newcastle pretende aproveitar isso e a situação do jogador com o PSG para tentar fechar como grande contratação para a próxima temporada e fazer parte deste projeto ambicioso. O Newcastle pretende oferecer R$ 150 milhões de euros ao PSG, oferecendo ainda um contrato ao jogador que seria irrecusável. Esse valor seria bem maior que o valor de mercado do atacante, que hoje está em R$ 90 milhões de euros. Além do Newcastle, o Manchester United teria interesse e não descarta sua contratação para a próxima temporada, mas os valores pretendidos seriam inferiores do que o Newcastle está disposto a bancar. O vídeo do hoje então vai ficar por aqui. Deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço! Deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente se encontra em R$ 10 milhões de euros. Deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente se encontra em R$ 10 milhões de euros. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado.